Quadrinhos nostálgicos. Apresenta Zé Carioca em James Bongo. Loira, blusa rosa, calçadinhos. De acordo com a descrição, é ela. Ei, gata. Você é a homônica que falta na minha macarronada. Que romântico. Então me dê um beijinho. Epa, essa não é a senha. Você não é a Malu. O que importa o nome? Não fuja. Foi engano. Hum? Não é que aquela cantada ridícula deu certo? Uau. Vou testar com essa gracinha. Ei, gata. Você é a homônica que faltava na minha macarronada. Hum? E você é meu mamão com açúcar. Oba! Funcionou. Claro que sim. Venha comigo. É pra já. Puxa, que carrão. Que tal um cineminha? Esqueci a carteira, mas... Muito espirituoso. A missão é destruir o supercomputador do maluco. Deve ser um novo filme do Sylvester. Está longe. Ele é um magnata da informática que pretende dominar o mercado de softwares. Soft o quê? Programas de computador. O maluco criou um super vírus de computador e quer espalhá-lo pelo mundo via internet. Inter o quê? É um sistema de comunicação entre os computadores do mundo todo. Ei! Cuidado! Você vai bater naquela montanha. Calma. É uma entrada secreta. Ô, louco! Que cinema estranho. Que horas vai começar esse filme? Que filme? Sua única diversão hoje será explodir um computador. Não estou entendendo nada. Olá, chefe. Eu trouxe o James Bongo. James Bongo! É um prazer ter o maior agente secreto do mundo no meu departamento. Ouvir dizer que você adora armas secretas. Armas? Sim! Por isso reservei as melhores para sua missão. Vem! Hum? Pode escolher. Pistolas, laser em forma de caneta, bala de ácido, batom explosivo e... achei! Um canivete suíço? Eu estava louco por um assim. Com tesoura, saca-rolha e... Muito bem, James. Mais alguma coisa? Sim. Só mais uma. Meu nome não é James. É Zé Carioca. E que lugar de maluco é este? Ai... Malu! Xiii! E... Mas chefe, ele disse a senha secreta. Tem certeza? Eu já sei quem é esse tal de James Bongo. Sabe? Então vamos atrás dele. Oh não! O chefe supremo! Hum? Pode falar, Supremo. Tratem de agir rápido. O maluco vai acionar o supercomputador dentro de duas horas. Mas... Eu disse rápido. Agora! Droga! Não temos saída. O que faremos? Você fez a besteira? Você vai destruir o supercomputador. Eu? A culpa é desse papagaio. Ele vai ter que me ajudar. Epa! Estou fora! Negativo! Sai dessa! Nem se atreva. Você está sabendo de coisas sigilosas. Se não for comigo... Adeus! Ah sim! Aquele é o esconderijo do maluco. Se vocês sabem onde ele se esconde, por que não o prendem? Por falta de provas. Quem são aqueles dois mal encarados? Os capangas dele. Deixe comigo. Espere por mim. Cuidado com essa arma. É apenas gás de sono. É apenas gás de sono. Coloque a máscara. Hum? Cofe! 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 Uó! Sujou! Calma! Filé mignon, rapazes? Vamos pegar. Você pensa em tudo mesmo. Ele deve estar lá em cima. Veja! O supercomputador. Vamos destruí-lo. Que moleza! Parados aí! Ó! Não! O maluco! Hahaha! Jamais destruirão o meu super vírus. Depois... Esta bomba relógio é suficiente para acabar com vocês dois. Ela explodirá em 10 minutos. Vou ler meu jornalzinho. Hahaha! Dez minutos depois... Adeus, xeretas. Adeus nada, maluco. Que? Não pode ser. É isso aí, meu chapa. Nós escapamos. Mas como? Ora, cortei a corda com o meu canivete de várias utilidades. E adivinha onde nós colocamos a bomba? Oh, não! Meu supercomputador! Mais tarde... Quer dizer que o maluco vai para a gaiola por tentar explodir uma agente secreta e contaminar computadores. Graças a sua ajuda, Zé! Você merece um prêmio! Ah! Não precisa! Mas já que insiste... Cadê? Não! A propósito, Zé! O que terá acontecido ao James Bond? Não! 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 Até a próxima história.